No seu dia a dia você é gentil? Tem gente que mesmo sem retorno faz questão de dar um bom dia, boa tarde, falar um obrigado. Amanhã é o dia da gentileza e a nossa equipe foi ver de perto um projeto que tenta incentivar pessoas a não deixar gestos simples de lado. Gentileza gera gentileza. Você com certeza já ouviu essa frase ou leu em algum lugar? Mas você no dia a dia é gentil? Falo obrigado, por favor, tento praticar a gentileza e tento ensinar meu filho a mesma coisa. Antes de dar bom dia, seja lá quem for, eu dou mil, acho que uns mil a mais por dia, não sei. Pequenos gestos, né? Com certeza. Então é muito importante a gente ser educada para as pessoas, apesar de não corresponder, né? Para muitos, ser gentil é natural, é o ensinamento passado de pai para filho ou de mãe para filha. E perpetuar a prática é o que esse tatuador faz. Junto com a esposa, levou as crianças para ver uma exposição montada na escadaria no centro de Vitória. Para o casal, o exemplo é a melhor forma de educar. E a exposição tem exatamente esse objetivo. Uma coisa básica do dia a dia, jogar papel no chão, cumprimentar os mais velhos. No mínimo, educação, né? Obrigado, licença, bom dia. Mas aí você está se perguntando, o que esse monte de caixinha tem a ver com o dia da gentileza? Eu vou explicar. A intenção do projeto é mostrar que com pequenas ações gentis durante o nosso dia a dia, a gente pode transformar o lugar onde a gente vive. E quem sabe, daqui a um tempo, todas as cidades sejam como essa. A cidade da gentileza. Limpa, organizada, colorida, um lugar melhor para se viver. Se todas as pessoas fizessem isso no dia a dia, acho que a gente teria uma cidade, um país, um mundo bem melhor, né? A exposição é para comemorar o Dia Nacional da Gentileza, que será amanhã, dia 29 de maio. Em Vitória, a comemoração veio em tom de conscientização. Se nós formos um povo mais passivo para com o próximo, nos cumprimentando, dando um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, perguntando como você vai plantando uma árvore, mantendo as nossas ruas limpas, nós estamos contribuindo para um mundo melhor. E se a gentileza é a esperança do mundo, as crianças dão a prova de que o futuro pode sim ser muito melhor. O que significa gentileza? Você pode ajudar as pessoas, ajudar os mais velhos. Tá aí, as crianças ensinando também. E você gostou do projeto? Pode dar um pulinho lá. Ele está montado na escadaria São Diogo, no centro de Vitória, pertinho da Praça Costa Pereira. Você já escolheu como curtir o seu final de semana? Fique com a gente no próximo bloco. Temos dicas de shows e cinema. Nós voltamos já já. E você está em dúvida de como curtir o restinho do sábado e o domingo? Deixa com a gente que a gente vai te ajudar. É hora da nossa dica da Agenda Cultural. Veja com Bruna Prat. Oi, gente. Vem comigo que hoje tem muita coisa bacana rolando por aqui, viu? E olha, uma festa que promete muita agita essa noite é a festa Chama as Amigas. E pode chamar mesmo, viu? Tem Cone Criu, Ludmila e MC Tatis aqui. Começa daqui a pouquinho, às 10. É no Multiplace Mais, em Guarapari. No Espírito Jazz, a noite de hoje vai ser de Tropical Rock ao som do grupo Chá da Índia. O público vai poder curtir um repertório com Tim Maia, Rita Lee, Roberto Carlos e muito mais, viu? Tá imperdível. Começa às 10. E logo mais, a partir das 10, o sertanejo vai rolar solto, viu? Sabe onde? No Uds Vitória. As duplas de Oni e Tiago e Pedro e Lucas é que animam a galera. Hoje também rola a festa Plock Anos 80. Acontece na Lua Azul, em Guarapari, às 10. Silvinho Blau Blau é uma das atrações que promete uma inesquecível viagem no tempo. Quer deixar a noite de domingo ainda mais animada? Então se programa, porque amanhã é dia de esborna chique no Vila Boêmia. Por lá, o samba e o pagode vão rolar solto com os meninos do Samba DM. É às 7. Tá tudo bem com vocês aí? Tá tudo certo com vocês aí? Gente, quem é que não gosta de pegar um cinema, comer aquela pipoquinha, tomar um refrigerante? Bom demais, né? Tenho duas dicas pra vocês. A primeira é de pura magia e encantos. Crianças e adultos vão adorar. É Alice através do espelho. Alice voltou para o País das Maravilhas e por lá, corre contra o tempo. É que ela precisa ajudar o chapeleiro maluco e está bem apressado. Segurem-se tudo. Já a segunda dica é especialmente para os pequeninos. Uma fofura só. Tá em cartaz Peppa Pig e as botas de ouro e outras histórias. É claro que eles vão amar, né? Todo mundo sabe que essa porquinha linda ama pular em poças de lama usando suas botas especiais. Só que a senhorita Pata fugiu com elas. Agora, Peppa vai contar com a ajuda de seus amigos. Ela tem que encontrar as botas antes da grande competição de pulos em poças. É, gente, sexta-feira que vem tá imperdível, viu? A área de eventos do Shopping Vila Velha recebe o maior tributo latino-americano ao rei do pop. Quem apresenta é o artista Rodrigo Tider. Ele vai dar um show e relembrar sucessos de Michael Jackson. Tá marcado para as nove e meia. Quanta coisa boa, hein? Escolhe aí sua opção preferida e vai se divertir. Ó, pra animar ainda mais, fica agora com um pouquinho do som de MC Ludmilla. E bom fim de semana. Fui! E a gente fica por aqui. Uma boa noite, um ótimo domingo pra você. Até a próxima. Música Música